Quem me ensinou já não mora mais aqui nesta querência Vem dele a bolsa para tocar a fazenda Passou meu filho pra que ele então aprenda Que os valores que estão no banco nunca serão os primeiros Olhar no aperto de mão são os verdadeiros As belas riquezas foi nosso Deus quem criou Tudo vem do campo, é do trabalho que vem a prosperidade É o suor que a tuba terra perde o que...